e bem-vindo você de câncer que é nosso canal estamos aqui fevereiro 2020 vamos saber como será a primeira que dizendo de fevereiro para vocês muito obrigado pela sua visita que você seja sempre bem-vindo e fique à vontade aí viu para votar quando você quiser saber mais também sobre 2020 né tá aí no final da tela nossos vídeos também na nossa playlist é só visitar viu vamos saber então você de câncer como é que será o amor para vocês aí nessa primeira quinzena de fevereiro muita energia positiva primeira semana segunda semana aqui a carta do cavaleiro e a carta para vocês dos pássaros primeira semana no amor canceriano a caça a carta aqui do mensageiro do cavaleiro né principalmente para o solteiro pode estar apitando alguém especial na vida de vocês aí viu alguém que vai trazer muito amor para vocês para o casal uma fase também de novidade grande de mudanças pode ser de residência mudança de cidade né mudança na sua vida aí né pode ter também aí né aquisição de casa própria já aqui né já que na segunda semana de fevereiro um amor canceriano vamos falar lá e principalmente para os solteiros ainda né é uma fase aí essa semana que você tá muito complicativo e como eu falei eu tô tá primeiro aqui ó e na segunda pode pintar alguém especial para vocês aí eu pintar alguém especial na vida de vocês cancerianos um amor trabalho trabalho não é muita energia positiva a primeira semana segunda semana saiu a carta da cruz e a carta para vocês aqui ó a carta do caixão duas cartas excelente porque vou falar aqui dessa primeira semana de fevereiro no trabalho câncer carta da da cruz ela fala vitória sucesso conquista a vista aí para vocês viu é um momento de muitas oportunidades pode ter muda é a entrada de dinheiro na vida de vocês ou seja em trabalhos aí né extras anos ganhos extras e também resultado de projeto de vocês há muito tempo aí né vocês correndo atrás pode estar entrando dinheiro na vida de vocês aqui viu tanto que também aqui falamos também tanto para quem tá trabalhando como tá desempregado viu porque aqui na segunda semana de fevereiro a carta do caixão ela fala de renovação de ciclo né é uma fase de renascimento né então pode tá pintando oportunidade para você aí numa área que vocês gostem muito de atuar aí ok emprego para vocês viu saúde primeira semana segunda semana saiu a carta aqui do urso e a carta para vocês aqui da carta bom primeira segunda semana na saúde aí câncer né de fevereiro a carta do urso é uma carta que pede cautela então cuidado com excessos né cuidado com essas que vocês bebida excesso de sedentarismo né cuidado com excessos ok então momento você despertar aí viu tanto que saiu aqui na segunda semana a carta aqui né da carta a carta do envelope remete a convite esse é o momento talvez você vai despertar viu para você você aprender através de ensinar seu corpo tá te dando aí para você buscar alternativa você se cuidar viu câncer então você aí tá vai despertar e com certeza você vai encontrar um caminho excelente aí para você melhorar sua saúde viu ok vou saber como será amor para vocês então segunda quinzena muita energia é positiva terceira quarta semana saiu a carta aqui do buquê e a carta para vocês aqui da foice e a gente tá falando na área do amor aí viu bom terceira semana aqui câncer a carta do buquê ela fala paz processão muita luz então momento de muito amor aí para vocês estão em relacionamento viu é um momento assim também de realizações de sonho e projetos de vocês nessa terceira semana aí do casal viu essa terceira semana de fevereiro na quarta semana aqui vamos falar principalmente para os solteiros se você aí câncer você solteiro você tá se amando mais você agora você tá se aprendendo a gostar mais com certeza pode pintar alguém especial na vida de vocês aí porque primeiro sempre a gente se ama primeiro viu aí depois está preparado para amor então pode estar pintando alguém especial para vocês aí nessa quarta semana de fevereiro viu o trabalho o trabalho a energia positiva vamos lá terceira quarta semana saiu a carta para vocês aqui da âncora e a carta da chave duas cartas muito positivas para vocês na relação ao trabalho viu câncer o que na terceira semana que a carta da âncora fazer equilíbrio solidez firmeza dizendo que você realmente no momento aí no seu trabalho né muito estabilizado viu você está também estabilizado assim é financeiramente também viu pode estar entendendo para vocês assim em relação a projetos que você estava envolvido também extra né o trabalho de vocês pode estar entendendo colhendo frutos né então tá entendendo a vida de vocês e também um momento de oportunidade para você então muito criativo pode ter mudança de função na vida de vocês então o momento de realmente ser legal para vocês na vida de vocês viu e aqui na quarta semana né de fevereiro o câncer no trabalho está explicando isso também porque a carta da chave ela fala também que você está com aquele espírito de liderança no trabalho assim né então você está empenhando você está no controle da situação então você está produzindo muito viu com certeza tanto na terceira quanto na quarta semana aparecendo dinheiro na vida de vocês pode ser mudança de função alteração salarial com também entrando dinheiro de projeto de vocês extra de parcerias extra viu para quem está desempregado aqui nessa quarta semana viu ela fala também que você que vem se preparando se você está se preparando de aquele conhecimento pode ter sucesso aqui nessa quarta semana aqui de fevereiro sucesso para ingressar no mercado de trabalho aí seleção de trabalho viu novas oportunidades vamos ver aí saúde muita energia positiva muita energia positiva terceira quarta semana saiu a carta das estrelas e a carta aqui para você da aliança carta das estrelas ela fala luz e proteção divina um momento assim de vocês também de recuperação o seu ano em relação à sua alma né então você está muito energizado dizendo aí que a alma né tá boa então raiz aí para a cor e radia para o corpo né então que você está com muita força muita energia muita sorte em relação à sua vida viu e aqui ó a carta da aliança ela fala isso aliança esse é o momento de uma parceria com você mesmo você está despertando o câncer para se cuidar e você está no caminho certo viu ok ó deixa o joinha se gostou das previsões muito obrigado feliz